Os integrantes da Guarda de Nossa Senhora de Nazaré são de Belém do Pará, mas acompanham a imagem da santa, onde quer que ela vá. Esse aqui é um ônibus da Guarda de Nossa Senhora de Nazaré, que veio de Belém do Pará para fazer a segurança da imagem peregrina aqui no Rio de Janeiro. Vamos lá conversar com eles? Esse aqui é o Guilherme, que é vice-coordenador da Guarda de Nossa Senhora de Nazaré. Quanto tempo você está trabalhando com a Guarda? Na Guarda eu já estou há oito anos, e há oito anos eu venho já desenvolvendo essa função e agregando mais pessoas. Hoje nós temos 1.200 pessoas, 1.200 guardas ativos participando. Por exemplo, hoje a gente está acompanhando a imagem peregrina aqui no Rio, mas nesse momento a gente tem duas equipes de guarda ajudando em processões que ficam localizadas próximas da capital de Belém, em locais do interior. Já tem mais duas equipes para fora também fazendo esse mesmo serviço, de divulgação, de ajuda. É um trabalho muito gratificante para nós. Marcelo, que faz parte da Guarda ao lado do pai, fala do trabalho do grupo. São 17 processões oficiais, mas a mais esperada é no segundo domingo de outubro, que é o grande sírio, o grande festa. Mas além disso, durante o ano a gente trabalha na igreja, nos eventos da igreja. Na verdade a função da Guarda de Nossa Senhora de Nazaré hoje é promover a expansão dessa força, dessa fé que nós católicos temos. Então a gente tem que proferir, tem que sair pelo mundo afora, sair divulgando essa fé. E como que faz para ser voluntário da Guarda? Quem quiser, quem estiver assistindo a gente, gostaria de ser voluntário? É necessário fazer um curso de preparação da Guarda. Normalmente acontece a cada dois anos. São três meses de curso, entre março a junho. Mas só tem em Belém, né, esse curso? Não tem no restante do Brasil, por exemplo? Não, até porque a Guarda de Nazaré é considerada a primeira guarda do Brasil, né? Ela foi criada pelo padre Giovanni em campo. Foi uma... Segundo ele, ele diz que foi uma... Ele foi eliminado por Deus nesse momento, que era para retirar os homens, para se engajarem... Tirarem os homens dos bares, essas coisas, para poder se engajar dentro da igreja. Ele queria, de alguma forma, trazer os homens para dentro da igreja. Pai nosso estará no céu, santificado seja o vosso nome. Seu Zé Ribamar é o mais antigo da Guarda. E como que o senhor foi assim para a Guarda? Foi um convite? Foi um convite naquela época, a guarda só tinha maior parte. Era pobre, trabalhava em rua, pintou. E tinha muito, era pessoal da Estiva. A Estiva, bem dizer, foi um dos fundadores da Guarda. Aí, pronto, foi aumentando. Hoje já tem engenheiro, tem tudo, graças a Deus, médico. O senhor gosta muito, não é? Gosto. Eu me aposentei, aí toda manhã estou aí na Basílica. Nossa Senhora de Nazaré, orai por nós! Nossa Senhora de Nazaré, orai por nós! Nossa Senhora de Nazaré, orai por nós!